Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sim, boy, só tem master e visa. Deixa, põe, não vai dar certo, não. Por quê, boy? Só tem o hiper. Ah, vamos dar um jeito aí, boy. Não tem jeito, não. Se eu passar aqui, recuso e trava, você não consegue mais passar ninguém. Ah, meu irmão, mas você prefere morrer, você doido? Xii, boy, e agora, boy? E agora, pronto, perdeu. Liga aí pro boy Zezinho aí, vamos ver se você tem a máquina lá. Fica parado aí. Não olha não, ei, olha pra baixo aí, olha pra baixo. Olha aí pra esse pneu aí, boy. E aí, boy Zezinho, beleza? Ei, boy, eu queria... Ei, você tem a máquina aí do... Ei, olha pro pneu, boy. Ei, você tem a maquinazinha aí do hipercardo aí, velho? Não, porque o meu só pega macho aqui e o cara aqui não tem, não. Olha aí, pia aí, boy, da pobreza desse cara. Tá quebrada, boy? Mais homem, pois tá massa, valeu. Ei, foi mal aí, boy. Se liga, segura aí, bem, bem aí. Segura aí, segura aí. Me dei, me dei. Pronto, a próxima vez faz uns dias aí, porque a próxima vez você não vai ficar vivo, não. Vamos embora. E aí, por favor. E aí, por favor. E aí, por favor.